Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de flocão feito na frigideira, sem açúcar, sem trigo e sem leite. Para você que tem diabetes e não pode comer açúcar, ou então para você que é intolerante à lactose, esse bolo é ideal para você. E o melhor de tudo é que ele é feito em poucos minutos. Então vem comigo que eu vou te ensinar a receita. E para o nosso bolo de flocão vamos precisar de um copo de flocão. Vamos estar colocando também meio copo de água. Com o auxílio de um garfo ou uma colher você vai misturar tudo muito bem. E logo em seguida você vai deixar descansar por aproximadamente 5 minutos. Aqui eu tenho duas bananas, elas estão bem maduras. Isso é muito importante que elas estejam bem maduras para a gente poder estar fazendo essa receita. Com um garfo agora eu vou amassar elas e deixar bem amassadinho. Aqui eu tenho um ovo e agora eu vou estar batendo ele pessoal de 2 a 3 minutinhos. Vou estar batendo com o fuê, mas dá para bater até com o garfo mesmo. Depois de 3 minutinhos, olha só como ficou. E agora eu vou estar acrescentando pessoal, uma colher de sopa de azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo de coco ou então óleo de girassol. Misture tudo agora por aproximadamente 1 minutinho. E olha só como vocês podem ver, o flocão ele já hidratou. E agora eu vou estar acrescentando as bananas, né, que eu amassei. E logo em seguida também eu vou estar acrescentando o ovo junto com o azeite. Misture tudo muito bem. E para finalizar, eu vou estar acrescentando meia colher de fermento em pó. Coloquei aqui e agora é só misturar até que esse fermento venha se dissolver por completo. Misturei tudo e ficou assim pessoal. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu tenho aqui uma frigideira, eu já untei ela com manteiga, mas pode ser com margarina, azeite, com o que você tiver. E vou estar acrescentando a nossa massa que a gente acabou de fazer. Já despejei toda a massa na frigideira. Agora com a colher eu vou espalhar assim, para logo em seguida eu vou estar levando para o fogão. Aqui eu tenho papel alumínio, dobrei ele em três camadas e vou colocar aqui na boca do fogão. Ele vai me auxiliar para que a minha frigideira não venha queimar o fundo, né. Mas você pode estar fazendo também com outra trempe. É só colocar uma trempe em cima da outra que também vai dar super certo. Eu liguei o fogo em temperatura bem baixinha, viu gente. E agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar a minha frigideira aqui em cima. Vou tampar, você pode tampar com uma tampa ou então com outra frigideira. E vai ficar aqui por aproximadamente três minutos. Olha só, se passou os três minutos, as laterais já estão bem firminhas. Eu vou estar passando agora uma manteiga na outra frigideira. Passei e agora eu vou virar de um lado para o outro. Olha só como ficou. Vou tampar novamente e deixar mais dois minutinhos. Já se passou os dois minutinhos, agora eu vou desligar o fogão. E vou deixar aqui esfriar por uns cinco minutinhos. E o nosso bolo de flocão feito na frigideira sem açúcar, sem trigo e sem leite já ficou pronto. E agora eu vou estar tirando aquele pedaço para vocês verem, gente, como é que ficou. Fica bem fofinho, fica uma delícia. Vale super a pena você estar fazendo aí na sua casa. Se você quiser colocar, além da banana, uma colher de sopa de mel, pode estar colocando também. Mas lembrando que isso é opcional, pois a banana já deixa o bolo levemente doce e fica muito bom. Viu só que bolo de flocão super simples e fácil de fazer? E o melhor que leva apenas poucos minutinhos, né? Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem com seus amigos. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo aquilo que eu postar. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.